Pessoal, já tinha até comentado essa notícia aqui com vocês, mas enfim, eu vou retornar nessa notícia, foi tema de editorial de ontem, mas porque a gente precisa observar ela com um pouco mais de atenção. Trata-se de uma matéria onde fala da condenação do Luciano Hang, é o velho da Havan, como ele ficou conhecido. Essa matéria é de um site de extrema esquerda, a Carta Capital, que diz o seguinte. A Justiça reconhece que Hang apoiou o golpe e condena empresário a pagar indenização para a rádio. Eu já tinha falado para vocês, o valor perto do que o Luciano Hang ganha é irrisório. O empresário Luciano Hang foi condenado a pagar R$ 18,5 mil em honorários advocatícios à rádio CBN. A decisão foi tomada pela Justiça de São Paulo e confirmada pelo Tribunal Superior de Justiça. O caso ocorreu há quase seis anos, em maio de 2018. À época, o veículo publicou um texto em que citava Hang como defensor da privatização da Petrobras e da intervenção militar. O empresário então processou a CBN, negando que defendesse um golpe militar no país. No processo, ele alega que a publicação tinha como objetivo causar um desprezo público em relação a ele. O Tribunal de Justiça de São Paulo, porém, averiguou que ficou demonstrado que Hang concordou com uma declaração do general Hamilton Mourão, que era cotado para vice na chapa do então deputado Jair Bolsonaro. Em uma palestra, Mourão dizia abertamente que acreditava que as Forças Armadas deveriam impor uma solução caso as instituições não solucionassem os problemas políticos do país. Tá, é um caso de 2018 ainda. Foi julgado agora, onde o Luciano Hang perdeu a ação que ele movimentou. Até então, se o Brasil tivesse um clima de normalidade, eu ia falar para vocês que está tudo bem. Não, normal, mas uma coisa da justiça, entrou, perdeu e está bem. Mas aqui são dois coelhos com uma cajadada só. Hoje, a maior argumentação do judiciário contra o Bolsonaro e todos os bolsonaristas e aliados do Bolsonaro é o tal do golpe. E aí, eles querem reviver mais aliados e mais pessoas que apoiam o suposto golpe. E aí, aqui, eles pegam tanto o Luciano Hang quanto também o general Hamilton Mourão. Você sabia que a justiça penal pode pegar prova emprestada de um processo cível? Pois é. Então, aqui tem a caracterização que eles precisam para dizer que tanto o Luciano Hang quanto o Hamilton Mourão também são favoráveis ao golpe. Golpe. Tanto que, agora, eles podem ser incluídos aí em um dos inquéritos que pairam no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, boa assessoria jurídica do Luciano Hang e tanto do Hamilton Mourão também já abriu os olhos e já ficaram tenados. Vamos lá. Vamos falar disso aqui que eu já tinha comentado em outra editorial com vocês também. Flávio Dino julgando em favor de partidos que ele tinha participado, que ele saiu recentemente. Dez dias depois de se desfiliar do PSB, Dino vota a favor do partido no STF. No julgamento das sobras eleitorais, encerrado na quarta-feira, dia 28, o recém-impossado ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, votou a favor do PSB, partido do qual se desfiliou há pouco mais de uma semana, nas vésperas de tomar posse na corte, em 22 de fevereiro. No julgamento, cujo placar firmou em 6 a 5, Dino seguiu o entendimento de que as mudanças das regras de partilha das sobras eleitorais deveriam ser retroativas às eleições de 2022. Essa posição foi derrotada. Se tivesse obtido uma maioria, o PSB obteria uma vaga a mais de deputado federal. Eu estou falando das sobras de votos. E aí, um grupo de deputados, sete deputados, poderiam perder as vagas. E se esses perdessem, gente do PSB e do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, do qual o Flávio Dino foi filiado por anos e anos, seriam beneficiados. Então, a questão moral aqui é que o Flávio Dino deveria ter declarado-se suspeito. Eu falei isso há dois dias atrás num outro editorial e hoje a Revista Oeste confirma isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, assim, o Dino votou para beneficiar dois partidos que ele tem dentro do coração. O PCdoB, Partido Comunista do Brasil, do qual ele foi por anos, e o PSB, que ele saiu tem uma semana. Eu falei isso para vocês. Então, assim, para aqueles que acreditavam em uma maior isenção do Flávio Dino, em uma desvinculação política, esqueçam. Isso não vai acontecer. Uma vez político, a veia política fica ali para sempre. Então, meu amigo, vai ter muito julgamento político ainda sim. Vamos lá. Vou trazer uma matéria da UOL para vocês. E anotem. A direita é corrupta demais. Talvez um dos maiores escândalos da história. É tanto dinheiro envolvido, mas tanto dinheiro envolvido, que é pior do que o mensalão, do que o petrolão, do que o propinoduto. É pior do que qualquer corrupção. É pior do que Porto de Mariel. Você vai ver a coisa absurda que aconteceu agora envolvendo a direita e a tal da ilha de Marajó. Pois é. Segundo uma matéria da UOL, políticos bolsonaristas pagaram com dinheiro para poder financiar denúncias falsas sobre Marajó. Só que aí a gente precisa reestabelecer a verdade aqui. Vamos ler a matéria e aí eu explico para vocês. Políticos bolsonaristas pagaram para impulsionar postagens com denúncias falsas sobre um suposto esquema de exploração infantil no arquipélago de Marajó. Ao menos seis políticos investiram para alavancar esses conteúdos. Os deputados federais Luciano Galego, do PL de Maranhão, Maurício Neves, do PP de São Paulo, o deputado estadual Coronel Neio, do PL do Pará e a vereadora Lube Tencur, do PL de Santa Catarina. Os vereadores Reinaldo de Gilho, que é do PRB de São Paulo, e Lucas Ferreira, que não tem partido. Ao todo, as publicações renderam quase 80 mil impressões, ou seja, teve mais de 80 mil pessoas que viu essas publicações falsas. Agora vamos falar da verdade? Primeiro, esse caso da ilha de Marajó está vindo à tona. O próprio Roberto Cabrini esteve investigando, mostrou denúncias. O dia que ele estava lá, estava sendo um homem preso lá em flagrante por causa de abusos sexuais, ou seja, não tem nada de fake news. Vamos reestabelecer a verdade. Há sim que investigar. Há sim um caso muito complicado ali na ilha de Marajó. E aí, entre você investigar e acusar os denunciadores, você prefere acusar os denunciadores. Mas vamos lá, vamos continuar com o estudo aqui. O tema viralizou nas redes sociais, depois da apresentação da cantora Aimee Rocha, que denunciou abusos contra crianças na região em um reality show gospel. Famosos e influenciadores passaram a compartilhar o vídeo da apresentação e conteúdos falsos ou descontextualizados. Ao menos seis políticos investiram até R$ 100 para alavancar os conteúdos. Pois é, só se você lê a matéria nas entrelinhas. Seis políticos gastaram R$ 100 para impulsionar os conteúdos que eles dizem falsos. Agora, se você é o tipo de pessoa que só se atém ao título, políticos bolsonaristas pagam para impulsionar denúncias falsas sobre Marajó. Sabe, o nível do jornalismo brasileiro chegou a um nível tão baixo para colocar como um escândalo de capa de matéria o uso de R$ 100 para fazer um impulsionamento de suas mídias sociais e de um assunto que eles não têm moral para dizer que é um assunto falso. A investigação não foi feita, não foi encerrada. Quem é hoje o sensor moral que diz o que é falso ou não é falso? Essa é a mídia brasileira. E sabe, essa mídia vai ganhar cada vez mais força e toda alinhada ao Lula. Porque o Lula está cooptando cada vez mais. A RedeTV, por exemplo, que foi, claro, apoiadora de Bolsonaro em tempos pretéritos, hoje já declarou total apoio ao Lula. A Jovem Pan também. Então, assim, o discurso vai ficar todo no entorno do espectro da esquerda. É, é o Brasil de hoje. Vamos lá. Outra matéria que eu trago para vocês. Matéria do Estadão, pessoal. Aprovado em Medicina na USP, com política de cota, tem matrícula negada. Sempre me considerei pardo. Vocês estão vendo esse rapaz? Esse rapaz fez a prova da USP e ele se declarou pardo. Passou em Medicina. Na hora de fazer a inscrição, tem um comitê. E esse comitê é o censor que diz quem é branco, quem é negro, quem é pardo. E aí eles disseram, não, ele não é pardo, ele é branco. Na minha visão, ele não parece tão branco assim. Mas vamos lá. Pontos a serem discutidos. O primeiro. Vem cá. É normal ter uma pessoa para fazer uma espécie de censura, uma espécie de, vamos lá, tribunal da cor. Através de um tribunal da cor, eles vão apontar o dedo para você e falar, não, você pode se considerar negro. Não, você não. Você é branco. Você não pode se considerar negro, não. Ah, você tem um traço de negro. Se você é negro. Não, você é pardo. Pode existir um tribunal de cor para definir qual cor você tem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Autodeclaração. Vamos considerar a seguinte situação. Se um homem hoje deve ser tratado como uma mulher por se considerar uma mulher, um homem, este, por exemplo, na minha visão, não é tão branquinho assim. Se fosse um loirinho dos olhos azuis, pode até me calar, mas não. Ele se considera pardo. Pardo. Tá. Um homem não pode se considerar pardo? Tá. Ele pode se considerar mulher, mas pardo ele não pode se considerar? Você não acha que é assim, vamos lá, uma incoerência muito grande por parte dessa turma woke, por parte dessa turma da esquerda? Eu tenho essa visão. Qual é a visão que você tem? Pois é. Minha orientação para esse rapaz é procura a justiça, entra na justiça, entra com o mandado de segurança e pede para ser aplicado o seu direito aí. Final. Tem gente que se acha um cachorro. São obrigados a entender que ele é assim. Fazer o quê, né? Bora lá, mais uma matéria. Lula, e aí, se metendo em assuntos internacionais mais uma vez. Lula fala em fim de bloqueio a Cuba e soberania argentina nas Malvinas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o fim das sanções a Cuba e a soberania da Argentina nas Ilhas Malvinas, território em disputa com o Reino Unido. O chefe do executivo discursou durante a reunião da cúpula da comunidade de estados latinos-americanos, a CELAC, nessa sexta-feira. Abre aspas. Defender o fim do bloqueio a Cuba e a soberania argentina nas Malvinas interessa a todos nós, destacou o presidente. A todos nós quem, pequeno gafanhoto? Porque, pra mim, tanto faz. Eu tô pouco me importando se os Estados Unidos negocia ou não com Cuba. Não vai mudar nada pra mim. Vai mudar muito mais ver a tragédia moral que o Brasil tá se tornando. Me importa muito mais ver que os moradores de rua no Brasil estão se proliferando. Me preocupa muito mais ver que a criminalidade no Brasil tá uma coisa absurda. Tem preso e fugindo de presídio de segurança máxima. Tem guerra aberta entre facções e policiais. Tem um monte de gente aqui no Brasil que não tem nem saneamento básico. É sério que você acha que eu tô preocupado com restrição de Estados Unidos e Cuba? E vamos desfazer uma falácia aqui dessa turma aí comunista de esquerda? Vamos desfazer isso aqui? Eles falam que os Estados Unidos é um imperialista malvadão. E que todos os problemas sociais de Cuba é porque os Estados Unidos, capitalista malvadão, não negocia com Cuba. Primeira coisa, os Estados Unidos tem autonomia, tem soberania pra negociar com quem quiser. Agora o Lula, ele pode negociar com Cuba quanto quiser. Inclusive, manda até dinheiro pra Cuba, dinheiro dos nossos impostos. Qualquer país que quiser pode negociar com Cuba o quanto quiser, só os Estados Unidos que não querem negociar com eles. E eles falam em bloqueio. Então, a culpa do capitalismo que não dá certo é do país capitalista que é os Estados Unidos não negociar com o socialista que dá certo? Tem conversa errada nisso aí. Cuba é um caos, é socialista, é comunista, é um caos. Agora eles dependem que os Estados Unidos negociem com eles pra eles terem dignidade? Que discursinho frouxo, hein? Que discursinho mais fora de contexto? Tá, não vai preocupar com o que acontece aqui dentro do Brasil, que é muito mais importante, tá? Tem muito mais coisa acontecendo aqui dentro do nosso Brasil. Não tenho dúvidas disso. Vamos lá, pessoal. E vocês sabem que o Brasil agora foi considerado um país que é quase que um inimigo de Israel, né? Ou melhor, o presidente do Brasil. E ele quase que se põe aqui como um porta-voz do Hamas e do grupo palestino. Por que do Hamas? Porque todos os discursos que o Hamas faz, o Lula assina embaixo, com substância. Como, por exemplo, o caso que aconteceu na fila lá da ajuda humanitária. Então, o Lula foi o primeiro a aceitar só o argumento do Hamas e bater em cima de Israel, chamando Israel de genocida de novo. Mas vamos pegar uma matéria do Antagonista aqui pra vocês? Bora lá? Hamas, o grupo Hamas, anunciou a morte de mais sete reféns. Pois é. O Hamas invadiu Israel, um grupo terrorista, sequestrou pessoas, abusou de mulheres, colocou crianças no forno e tem os seus reféns. Ele, o grupo Hamas, deixou sete reféns morrerem. E aí, o Hamas faz uma declaração de que lamenta a perda de vida desses sete reféns. E ele atribuiu isso aos bombardeios de Israel. Não. Os reféns que nós sequestramos, que nós buscamos, que nós colocamos aqui no nosso cativeiro, que nós deixamos morrer, é culpa de Israel. Você acredita nisso, né? Pois é. Tem gente que acredita. Ou melhor, tem presidente que acredita nisso e sai aí discursando em cima dessa situação. É, eu sei. Dá vergonha. Eu sei que dá vergonha. Mas a realidade dos fatos é que, sabe, parece que eles têm, assim, uma cortina de fumaça sobre o que acontece em Gaza lá. Tá certo. Eu até entendo o ponto de vista de fazer algumas críticas à atuação de Israel. É lógico. Mas vocês têm que entender que o maior mal de toda essa história é o próprio Hamas. É o Hamas que está utilizando os civis e os reféns como arma, como escudo. Ah, senhores. O Hamas, ninguém está criticando, né? A mídia brasileira porcamente não vem criticar, né? Vamos abrir os olhos. Por fim, mas não menos importante, deu repercussão muito, muito grande a entrevista do Eduardo Bolsonaro ao Tucker Carlson, um jornalista conservador americano que assumiu o papel, assim como o Sérgio Tavares, de espalhar para o mundo o que está acontecendo aqui no Brasil. Você precisa entender que a cada dia mais pessoas estão começando a entender o que acontece no Brasil e divulgando isso para o resto do mundo. Então, para a gente ser caracterizado como uma Venezuela, está a um passo, está a um passo, porque o que vem acontecendo aqui está realmente tenso. O Marco Antônio Costa, que é comentarista, ele colocou um corte aqui, o corte 1, sobre a entrevista do Eduardo Bolsonaro. Eu vou colocar só esse trechinho para vocês verem e a gente traz alguns comentários aqui. Acompanha comigo. Eduardo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Tucker. Então, olhando aqui de cima, de uma perspectiva de milhares de milhas, mas para o Brasil, parece que não é mais um país livre. Claro, não mais. Temos, de fato, pessoas sendo censuradas, não apenas nas redes sociais. Vocês têm pessoas exiladas vivendo aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, vou citar os nomes para não haver dúvida sobre o que estou falando. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alando Santos, são três jornalistas vivendo aqui nos Estados Unidos. São jornalistas brasileiros cobrindo a política do Brasil morando aqui. Por que eles não podem mais exercer suas funções no Brasil? E também porque você realmente sempre corre o risco de ser preso pelo Supremo Tribunal. E, para ser honesto, não todo o Supremo Tribunal, mas um juiz chamado Alexandre de Moraes, ele abriu, de fato, uma investigação por mais de cinco anos, perseguindo, geralmente conservadores. Esses senhores, Alando Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, estão vivendo aqui silenciados no Brasil. Alexandre de Moraes, este ministro, ele realmente não pode permitir que esta pessoa mantenha uma conta no Twitter ou no Facebook no Brasil. É isso, pessoal. Então, esse aqui é um pequeno trecho, foi uma entrevista que durou mais de 34 minutos. Mas, assim, ele falou muitas coisas. E um dos trechos que mais chamou a atenção é quando ele falou, olha, tem que tomar cuidado com as minhas palavras. A depender do que eu falar aqui, posso ser preso. E a realidade é essa. Hoje, parlamentares têm que tomar muito cuidado, inclusive, com o que eles mesmos falam. Certo? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do editorial. A gente volta daqui a pouquinho, às nove horas, e a gente tem mais um editorial para vocês. Grande abraço e até lá. Tchau.